A tonalidade da cor azul ornamenta a campanha de precaução contra uma neoplasia maligna que é a segunda causadora de mortes de pessoas do sexo masculino. A campanha do Novembro Azul trabalha incentivando as medidas de prevenção e combate ao câncer da próstata. Deve ser feito todos os meses do ano, mas se estipulou por causa de alguns países na Europa já fazerem esse estudo no mês de novembro, principalmente para conscientizar os homens da gravidade do câncer e, felizmente, como a população nossa está envelhecendo mais, nós estamos vivendo mais. Mas, felizmente, os homens estão vivendo aí 80, 90, 100 anos e até com uma vida digna. E, com o passar dos anos, a chance de evoluir um câncer nessas doenças que acometem a terceira idade aumenta muito. A prevenção não é para evitar a doença. O que você faz é um rastreamento anual porque não tem como você impedir da doença aparecer. É importante o Novembro Azul para conscientizar os homens que ele precisa também olhar um pouco para a sua saúde para ter uma vida longa e uma vida com qualidade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 66 mil homens no triênio de 2020 a 2022 podem ser diagnosticados com a enfermidade. Por isso, é importante realizar os exames preventivos anualmente. Cerca de 3 a 5% de toda a população masculina. E, se a pessoa, por exemplo, chegar aos 90 anos, ele vai ter 80% de chance de já ter a célula cancerosa na próxima. Passa pelo menos o exame de sangue, a dosagem do PSA. E, hoje, rotineiramente, a maioria das pessoas procura um médico de vez em quando para dosar o colesterol, para medir a pressão, para tomar os cuidados básicos. Então, assim, sempre é importante incluir o exame do PSA. E, acima dos 45, que, se esse paciente procura o médico inicialmente, é bem prudente que se faça o toque retal. O médico afirma que, quando diagnosticada no início da enfermidade, o tratamento pode ser eficaz. O câncer de próstata, quando diagnosticado no início, ele é curável. Então, isso é muito importante. Não é uma coisa, assim, tão complicada o paciente fazer um controle, pelo menos, anual, fazer o exame de PSA, acima dos 45 anos, ele fazer o toque retal, porque a chance do diagnóstico precoce e, se diagnóstico, ter a cura é muito importante. O tratamento, relativamente, se foi diagnosticado inicialmente, é feito uma radioterapia local, que é curativa, ou tratamento cirúrgico, que também é curativo. E, mesmo nos casos avançados, o tratamento, a quimioterapia, o bloqueio hormonal, pode levar o paciente a uma sobrevida longa e sem a doença e com qualidade de vida. Segundo o profissional, o exame de toque ainda carrega um percentual de rejeição em parte dos pacientes. A população já conscientizou muito. Então, eu diria que uma percentagem muito pequena da população tem preconceito contra isso. Eu acho que isso já caiu por terra, né? As pessoas, as mulheres, vão no ginecologista, fazem o exame preventivo, o homem vai no urologista, se for necessário, faz o toque retal. É um exame simples, não é doloroso e é um procedimento médico normal, como se você estivesse tirando sangue. Então, esse preconceito, felizmente, não vai caindo por terra. Alguns sintomas são característicos quando a próstata já está lesionada pelo câncer. Existe a doença prostate benigna, que às vezes leva a dificuldade de urinar. Existe um aumento benigno, um aumento natural da próstata com a idade. Aí leva uma dificuldade para urinar, às vezes chega até a reter a urina totalmente. Às vezes o paciente começa a urinar várias vezes à noite. Então, esse sintoma é um sintoma inespecífico. O câncer de próstata, quando ele está avançado, pode causar 2 por causa das metástases e pode também causar dificuldade para urinar. Então, vamos lá.